E aí pessoal, voltamos, é a terceira parte do nosso bate-papo, talvez seja a última, e agora a gente vai escolher um herói legal pra jogar, e aí eu vou sugerir pra você o Raynor. Bom, quando você chegar na loja, na parte de herói aqui, qualquer um que você queira, você pode, primeiro, olhar as habilidades e começa sempre pela passiva, olha, sempre eu dei, porque isso daqui é o que dá maior valor e identidade ao herói que você tá jogando, depois dê uma olhada nas habilidades, na hora dos talentos, cara, você vai viajar, desencana, você vai olhar isso daqui e vai aparecer o Ciro Gomes falando com você, ele vai falar 15%, 2%, 10%, aí aumenta, corta 5%, 65%. Sou péssimo pra imitar Ciro Gomes, mas vai lá ver um vídeo dele e você vai entender o que eu tô falando. Você vai ver isso daqui e você não vai entender nada, e não precisa, mas aí você vem, escolhe um visual legal pro herói, e aí coloca lá pra testar. Você vai entrar no sandbox da loja, esse sandbox é bem legal porque você pode fazer, você tem bastante coisa que você pode fazer nele, você pode definir o nível da partida, então se você tá com pouco tempo, tá com preguiça de ficar upando aqui dentro, porque é um saco mesmo, já vem, joga 21, já vai liberar todos os talentos, você pode escolher a build que você quiser, redefinir talentos na hora que você quiser, se você pegar um talento de missão, você pode cumprir missão, se você quiser, você pode reduzir a recarga, isso daqui é uma delícia, né, porque aí assim, acaba o CD, você pode dar quantos tiros você quiser, e tem gente que adora se divertir e criar, enfim, construir coisas inusitadas, spamando skill. Dá pra você ativar ou desativar tropas, dá pra você escolher o aliado que você quer, então se você não quer o Malfurion, você pode escolher qualquer outro herói pra jogar do teu lado, inclusive nenhum, e se você quiser trocar o Arthas por algum outro saco de pancada, fica à vontade. Dá pra ser aumenta a velocidade do jogo, enfim, não preciso ficar explicando item a item, né, o que eu quero é que você venha aqui e sinta qual que é a pegada do herói, pra que serve o D dele, o quanto ele aguenta bater, o quanto ele aguenta apanhar, essas coisas são todas muito importantes. Aqui é interessante você dar uma olhada, caso você esteja experimentando um healer, você vai curar e vai ver quanto que ele tá curando, e se você quiser, tiver com DPS, aqui você vai ver o dano total que você deu até então, e a média do dano por segundo do seu herói. Aqui você tem um campo de mercenário easy, pra você saber a partir de que nível você consegue solar um campo desse, e quanto tempo você leva, e se convém você fazer isso, e aqui você tem um hard. Aqui, caso você tenha pego um Hexer, você pode trazer ele e descobrir a desgraça, que é saber que ele consegue solar a boss desde muito cedo. De coração, eu espero que você não aprenda isso, e que se você for jogar com um Hexer, você usa ele pra outras coisas. Piada, piada, tá? Quando você vier pra cá, começa a pensar e começa a ver o que cada talento desses aqui tá te dando. E eu não vou ficar aqui rezando que build que você tem que fazer, eu rezo pra que você pense e entenda o que isso tá fazendo, e como que você tem que jogar caso você pegue isso. Por exemplo, isso daqui vai te dar 60% a mais de dano a cada 10 segundos. Cara, é muito pouco. Então, assim, se você quiser ativar isso daqui, extrair o máximo, você não pode parar de bater. Por quê? Porque cada ataque básico reduz em 1 segundo essa recarga. Então, se você não parar de bater, você vai bater mais forte a cada, sei lá, 5, 6 segundos. Ou então você escolhe curar, ou então você escolhe dar mais tiros desse daqui com mais frequência. O que é melhor? Depende. Depende do mapa onde você tá, depende do time com quem você está, depende de que forma você quer jogar. Então eu não vou ficar rezando o que você tem que fazer. Eu acho que você só domina completamente um herói quando você é capaz de buildar dinamicamente. E eu falo buildar dinamicamente é escolher que talento é melhor pra cada mapa, pra cada compra, pra cada situação. É lógico que você pode ter a sua build favorita. Eu tenho uma build favorita com todos os meus heróis. Só que é muito importante que você saiba que você tem opções e que você pode mudar essa build de acordo com as circunstâncias pra alterar os resultados que você quer ter. Por exemplo, se você tá num time de dois healers, você não vai pegar um talento desse daqui se os caras vão estar o tempo inteiro do teu lado. Por quê? Porque vai faltar dano no time e é ideal que você bata mais. Se você tá num time só de assassinos e você não tem um healer pra te ajudar, talvez seja prudente e inteligente você pegar isso daqui. Tô te dando um leve exemplo de que não importa que build você faça, ela tem que ser pensada. Por que eu falei pra você vir de Rainer? Porque o Rainer tem, primeiro, uma D passiva passiva mesmo. Porque tem herói que tem passiva de ativar. O Arthas, por exemplo, ele tem as três skills dele e o dele ativa pra dar mais dano. Então, assim, você não tem que se preocupar em ativar o D e você não tem que se aproveitar e se preocupar em ativar o E, a menos que você pegue um talento para tanto. Você tem um talento que essa D se torna ativável, mas isso tem que partir de você, a escolha tem que ser sua. Qual que é a vantagem de você ter um herói com duas skills a menos? Pelo amor de Deus, entenda que isso é entre aspas. Porque o Rainer, ele não perde habilidade pelo fato dele não ter habilidades ativáveis. Então, quando você tem essas duas habilidades aqui que não precisam ser ativadas, você pode se preocupar em usar só dois botões que é o K e o W. E aí sobra mais tempo pra você prestar atenção no jogo, porque você é novo nele, você tem que saber onde tá todo mundo, saber o que cada um vai te fazer. E aí você usa a deliciosa passiva dele, que é ter alcance maior de dano e alcance maior de visão. É lógico que ele é Hande e ele tem que mesmo bater mais longe do que o Arthas, mas se você escolher um herói inimigo como, por exemplo, uma Vala ou um Zudin, vamos ver no que que vai dar. Teoricamente, você enxerga a Vala antes dela te enxergar, porque você tem um campo de visão maior. Então, assim, a Vala vai ver fog enquanto você vai ver a área. E aí você vê qual que é o raio dela e vê qual que é o seu raio. E aí você descobre que o seu é maior. Então você consegue atingi-la antes dela poder te atingir. E isso te compra uma vantagem, por quê? Porque se você veio de outros mobas, você já sabe o que que é Mikra, Kaetá, sei lá que raio de palavra que você usa pra isso. Mas você pode se posicionar atrás do time e bater. E o Raynor bate muito, porque muitos dos talentos dele são focados em dano. Você vai ganhando cada vez mais. Tô pegando uma build X aqui. E aí você pode buildar ainda mais alcance e buildar mais dano. E aí ele leva muito rápido, tá? Claro, desde que você se coloque no lugar certo. Esse 1 a mais de distância, cara, considera 1 metro na altura dele. Se o cara tem 2 metros, é um tiquinho de nada. Então não vai achar que você tá com um raio de crona, um raio gigantesco, porque a sua vantagem não é tanta assim. Mas é o suficiente pra você machucar o cara numa distância em que ele não pode te machucar ainda. Beleza? Além da vantagem de você ver antes. O W, ele vai inspirar. Quando você se inspira, você bate 30% mais rápido. E as suas tropas ou heróis inspirados, eles vão bater também 15% mais rápido. Eles vão ter metade do seu bônus. Cara, um Zuldin, com todo o ataque speed dele batendo ainda 15% mais rápido, vira um demônio na vida do adversário. E o Raynor, ele pode ser um grande amigo ao lado do time. Ele pode ajudar muito, estrategicamente. Além de ter um bom escape, porque esse negócio aqui vai ativar toda vez que você estiver quase morrendo. É claro, isso vai ser a cada 40 segundos. E a cada 40 segundos você regenera 30% da sua vida, se você tiver zoado. Então o cara te bateu, você ficou com menos de 30% de vida, você vai recuperar 30% dessa vida. Ou seja, se você estava com 30% de vida, você vai ficar com 60% sem ninguém mais te bater. Essa cura, ela não é imediata. Ela demora um pouco. Então, às vezes, se o time tiver muito burst, não vai dar tempo de você curar. Mas só de saber que tem, às vezes, é o que você precisa para sair vivo do perrengue onde você se encontra. Ó, ativou. Você viu? Deu uma curada legal. E isso te dispensa, dá menos trabalho para o healer. Às vezes, dispensa que você tem aqui base, por exemplo. E isso faz toda a diferença. Outra coisa dele, que você precisa saber, é que esse Q não é para dar dano. Por favor, não use para dar dano. Ele dá dano, dá, mas o seu objetivo não pode ser dar dano, porque senão você vai usar toda vez que recarregar. Então, toda vez que recarregar, e não é um tempo lá muito curto, 12 segundos, vai dar 12 segundos, você vai ficar com coceiro e você vai sair atirando no cara. E não é com esse tiro que você vai matar o adversário. Então, o Raynor, ele vai te dar a oportunidade de entender como é que funciona posicionamento. Então, por exemplo, quando você está num time, quando você está chegando numa TF, o Raynor, ele consegue meio que chegar por trás e empurrar alguém para o colo do seu time. Ou para repelir alguém que tem dive. Por exemplo, você vai conhecer uns caras chamados, sei lá, Butcher, Greymane, Kerrigan, gente que pula e chega batendo e machucando muito. E, às vezes, o Raynor é o cara que salva o time inteiro de uma ult, sei lá, de alguém que salva de uma investida e que consegue o espaço necessário para fugir. Então, você manda ela para lá e vaza, ok? Caso você precise. Ou não. Ou então, às vezes, no meio da TF, quando você vê que tem condições, é claro, pelo amor de Deus, você não vai mergulhar no meio de cinco. Mas você consegue passar para o outro lado e mandar ela para frente, mandar ela para o colo do seu time e o seu time vai ficar muito feliz. Aqui, ela não é para dar dano, ela é para reposicionar o time. Bom, quando você tem... Essa daqui não é a melhor das ultis, não é a minha favorita, mas ela é muito boa e eu não vou explicar porque eu sei que você vai conseguir entender. O que eu quero dizer é que o Raynor, ele é muito bom, não porque ele é OP. Ele não é ruim, ele não é pior do que ninguém. Ele tem um system damage bom, mas ele vai te deixar com uma sensação de... Puta merda, eu quero mais. Eu quero mais autonomia, eu quero mais recursos, eu quero outras coisas e eu quero partir para outros heróis. Só que enquanto isso não acontece, você vai ter um herói que te dá tempo de prestar atenção nos outros. Cara, você acabou de chegar no jogo, você não sabe o que a Vala faz. Então, você não sabe como que a Tracer funciona. Se a Tracer é o seu pesadelo, pelo menos assim, de Raynor, mais do que de Vala, mais do que de outro jogador, do que com outros heróis, você consegue ficar meio que de trás, ver como que eles funcionam e se ligando no tempo de cada um e no ponto fraco de cada um. A Tracer, deixa eu te avisar, ela é muito fraca contra você, porque ela tem pouca vida, o seu alcance é maior do que o dela e você derrete ela muito fácil. Mas você tem que saber focar, tem que saber entender como que ela se movimenta e saber a hora certa de usar esse Q. Assim como todos os outros heróis. No jogo não basta você se conhecer, quanto mais você conhecer o outro, melhor. Então, eu costumo ter bons resultados com a Tracer, por quê? Porque eu já joguei muito com ela. Então, eu sei mais ou menos como ela se movimenta, eu sei quanto tempo vai demorar para ela aparecer, quando ela desaparece, eu sei onde que ela vai voltar. E isso você só consegue ir jogando muito. Por isso que o Hotz, ele não é um jogo de mono-herói. Você não vai conseguir, você pode até ser o jogador que só joga de Raynor, mas aí você vai ser um jogador casual que não vai sair do Quick Match, porque se você for para a Sanked, você vai passar muita raiva porque você só vai perder. E você só vai perder não é porque você é um Raynor ruim. Você vai perder porque nem sempre o seu time vai estar precisando de um Raynor. Então, o ideal é que você vá para a Sanked só quando você tem um time onde você pode ser o Raynor toda vez. Isso se ninguém banir, se ninguém pegar ele, tá? Ou então, você vai ser um jogador casual que vai ter que pegar outras coisas e eventualmente vai prejudicar muito o seu time. Então, basicamente é isso que eu tenho que dizer. Use esse herói para você conseguir ficar de boa no mapa, porque você vai conseguir cumprir o seu papel. Eu acho que você tem que começar por ele, depois, uma boa é você começar por assassinos, depois começa a se aventurar para o lado dos especialistas, porque jogando especialistas você vai entender muito, vai ter que aprender muito sobre mapa e sobre tempo de mapa. Aí depois você vai para healer e, assim, eu posso até estar enganado e muita gente pode até discordar de mim, mas deixa a tank por último. Porque tank tem que ir na frente, tank tem que coordenar, ele tem que coordenar posicionamento de time na batalha e não existe coisa pior do que você ter que seguir um cara que não sabe para onde está indo. Então, um guerreiro perdido, ele tilta muito o time dele. Diferente de especialista já tilta, que dirá um tank que não está indo onde tem que ir, o time inteiro precisa que ele chegue lá primeiro ou depois para ajudar todo mundo. Então, começa de assassino, range, depois você pode ir, assassino melee, eu acho que você tem que deixar um pouco mais para frente. Começa dos range, depois brinca um pouco de especialista, vai para healer e vai sentindo cada um deles, joga bastante com cada um deles. Vale muito a pena. E, acima de tudo, se divirta, porque é para isso que a gente está aqui. Espero de verdade que seja útil e que a gente se encontre no jogo, qualquer hora dessa. Grande abraço.